Mas o próprio Jesus, de vez em quando, ele sugeria ou exigia que alguém fizesse a sua parte. A pergunta é um pouco capciosa. Se o cara crê que Deus curou, que Deus sara, que Deus liberta, por que o cara tem que ir no terapeuta ou no médico ou qualquer coisa? Será que não é um ponto de contradição na própria fé desta pessoa? Será que o que eu vejo muito, os líderes falando, esse tipo, por que você não tem fé, por que você isso, por que não sei o quê, sempre parece que o cara já está carregado e eu, enquanto líder, ainda coloco mais uma carga, por que? Porque você é um negligente. Será que é isso mesmo? Será que estas pessoas, de fato, não conseguiram enxergar? Ou elas estão ancoradas em situações que... Por exemplo, uma coisa que eu sempre trabalho bastante, questão de paternidade. Cara, uma pessoa que tem problema de paternidade na infância, que ela não se sentiu amada, que ela não foi amada, ou que ela foi abusada na infância, Deus é tido como uma figura masculina, não é assim? E, quer dizer, se o cara tem um problema com figura masculina, como é que ele vai se achegar a Deus como pai? Então, na cabeça deste indivíduo vai ser um negócio muito complexo. E nós estamos falando o quê? De fé? Falando de emoção? Falando de tratamento terapêutico? Falando daquilo que é ensinado nas igrejas? Você vê que é um negócio... Veio uma salada nesse negócio. Como é que a gente consegue separar essas coisas para as pessoas terem mais clareza? Porque a gente também vê muito aí os podcasts, a gente vê muitos programas, a gente vê muitas coisas, e as pessoas ficam mais confusas do que propriamente... Puxa, agora eu entendi, acho que isso aqui faz sentido para mim. Eu acho que agora eu vou tomar uma decisão de ir para uma igreja católica, uma igreja evangélica, ou eu vou para um terapeuta, ou eu vou... Enfim, eu queria que você, sei lá, conseguisse separar essas coisas todas, porque o cara não pode também ter a fé dele agredida. Sim, sem dúvida. Né? Eu vejo isso. Mas o próprio Jesus, de vez em quando, ele sugeria ou exigia que alguém fizesse a sua parte, a sua parte humana. Vai e lava-te na piscina de Siloé. Ele não precisava fazer isso, Jesus. Mas ele pede para a pessoa ir lá, para ela perceber outras coisas da vida que não estão especificamente relacionadas a acreditar se Jesus é Deus salvador ou não. Né? Pedro, vem. É o senhor que está aí mesmo, do outro lado, na beira do lado? Venha, Pedro. Para passar por uma experiência, de repente, né? Como é que é eu fazer esse caminho aí? O meu caminho interno para que, de repente, eu, fora da minha fé, eu possa também ter uma atenção mais humana a outras pessoas. Então, dessa forma, eu consigo trabalhar algumas coisas que são responsabilidades minhas do que ficar tudo na responsabilidade de Deus. é muito cômodo, é muito confortável. Ah, Jesus me salvou, fica de boa aqui, né? Eu não faço nada. Então, tem essas questões também que Deus pede e exige e ensina, né? Para que a gente possa fazer. É, tem a parte do homem também. É. Então, estava dizendo, na questão terapêutica, não é só, ah, se eu estou com problemas espirituais, primeiro, eu posso resolver com a fé, resolvo. Mas tem algumas coisas que eu posso resolver comigo mesmo, ou com as pessoas, ou na minha humanidade. Acho que tem coisas que a gente só muda a perspectiva, parece que já entendi. É, pronto. E a terapia faz exatamente isso. Justamente isso. Às vezes, algumas percepções, algumas compreensões, porque também tem essa questão, tá? Deus, eu falo com Deus, mas eu tenho um aspecto, na terapia eu tenho um aspecto humano de alguém que me escuta. Entendeu? E eu preciso desse alguém, eu preciso que alguém me escute, que alguém diga para mim... Mas isso faz bem, viu, Teixeira? Às vezes, quantas conversas nós já tivemos e, tipo assim, valeu, cara. Ajuda não era dinheiro, não era uma oração, não era nada, era só um amigo para bater palco. E eu já passei por situações, assim, de aprendizado em lugares que as pessoas não têm a mínima ideia de como eu aprendi com elas. Foi num bate-papo. E não disseram nada para mim especificamente, mas, para a percepção aberta, eu aprendi.